Tá querendo abrir uma franquia lucrativa com até 30 mil reais, então você tá no vídeo certo, eu trouxe quatro micro franquias, aquelas franquias com investimento pequeno pra te apresentar, vamos lá? Quem melhor que a dona de uma marca pra falar sobre ela? Não tem ninguém melhor, certo? Então eu fui até a feira, Franchise B2B, o que aconteceu em São Paulo, e aí eu conversei com os proprietários da marca, Mendoza, me coloca aí, vai, me coloca aí conversando com as franqueadoras que eu trouxe nesse vídeo. Direto aqui da Franchise B2B, encontrei a Accio, essa que é uma franquia de baixo, mas baixíssimo investimento, eu tô falando investimento de até 8 mil reais, por isso que eu falo, né? Pra quem quer empreender, tá com pouco capital ou franquias, dá a possibilidade de empreender com baixo investimento. E eu tô aqui com o Éder, que vai falar um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio. Cara, tudo bem Henrique, prazer, prazer gente. A Accio, ela é uma franquia de home base, como você falou, é uma franquia de baixo investimento, de até 8 mil reais, por que até 8 mil reais? Porque a gente tá na Black Friday e tem uma condição especial pra quem estiver aqui ou depois contatar a gente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse preço, tá? Éder, peraí, 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 ó. É o seguinte, Éder, você só vai dar essa condição se falar que viu o vídeo no canal Henrique Mol, fechou? Fechado, perfeito, perfeito. Aqui, ó, condição é boa. O Éder não vai falar qual é a condição, mas promete que se falar que viu o vídeo no canal Henrique Mol, tem condição exclusiva, olha gente, eu tô conseguindo muita coisa boa pro pessoal aqui que vem me acompanhando, então você não pode perder nenhum dos vídeos que eu publico aqui, porque sempre tem coisa boa. Modelo home office, home base, você tem várias soluções, eu já falei muito desse modelo de negócio, tem várias soluções, tem uma maquininha de cartão, mas tem outras soluções também, quais são elas, Éder? Cara, a gente tem venda de link de pagamento, tem o antigo TEF que a gente tá modernizando ele, o modelo TEF existe, mas a gente tá trazendo como AQ+, tá? E tem as partes de linha de crédito também do banco, que a gente tem por trás aí o Banco Botorentim, junto com o Banco AQ, fazendo essa parceria com a gente. Então, pra soluções de meio de pagamento, a gente é bem completo e atende desde o pequenininho até o grande empresário. Show de bola, então você atuando junto com a AQ, vai ser um consultor com soluções financeiras, pra aquele empreendedor, gerando soluções pra que possa auxiliar ele no dia a dia do seu negócio. Então, AQ, vou deixar a descrição da marca aqui no site, pra você entrar em contato com o Éder. E aí o Éder entende muito mais do que eu desse modelo de negócio e vai te dar todos os detalhes. E não se esqueça de falar que viu esse vídeo aqui no canal do Henrique Mol. Pra quem tá buscando uma franquia no setor de educação, com investimento baixo, eu tava encontrando aqui, rodando, né? Na verdade, a franchise B2B, encontrei um conterrâneo, é uai, bom, trem, sou. Opa, esse é mineiro como eu. Quero mais informações desse modelo de negócio. E aí, Flávio, tudo bem? Fala um pouquinho desse modelo de negócio. Maravilha, Henrique. Obrigado pela oportunidade, pela abertura. Nós somos da Universidade de Uberaba, a Universidade de Uniúbe. Somos pioneiros em educação à distância. Desde 2004 oferecemos cursos de graduação e pós-graduação à distância. Somos uma das maiores universidades do Brasil, referência em educação à distância, oferecendo agora a oportunidade de você levar pra sua cidade, pra sua região, uma universidade de qualidade e referência em educação à distância. Olha que legal, gente. É uma marca que já tem bastante tempo de mercado, desde 2004. Isso significa experiência, que ela transfere pro empreendedor, pra que o empreendedor possa ter sucesso nesse mercado. E aí, Flávio, o suporte, qual que é o suporte que esse franqueado vai ter ingressando na rede Uniúbe? Antes de falar do suporte, é importante dizer que ano que vem a gente completa 75 anos de mercado. 75 anos de história. Todo o suporte é feito pela universidade, parte acadêmica, suporte de marketing, campanhas de marketing digital, campanhas de relacionamento com o aluno, ações de captação desse aluno. E, basicamente, o nosso parceiro é um ponto focal na sua cidade, pra que o aluno possa ir até a sua unidade, fazer as provas, manter o relacionamento. Você é a universidade na sua cidade. Olha que legal, gente, modelo de negócio super interessante nessa área de educação. E se a gente quer transformar esse nosso país, claro, a gente precisa investir em educação. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se quiser mais informações, vai entrar em contato com o Flávio, e aí ele sabe tudo, vai detalhar, enviar materiais pra que você possa conhecer mais sobre esse modelo de negócio Uniúbe. Se você tá buscando uma franquia no setor de limpeza, esse setor que não tem crise, né? Cá entre nós é um setor extremamente sólido e é uma marca que garante. O Renato tava me contando, mas ele vai comentar aqui mais sobre isso. Ele garante o faturamento ao franqueado. Renato, fala um pouquinho mais sobre esse modelo de franquia. Bom, prazer em estar com você aqui. Nosso modelo de franquia, ele tem essa garantia. A pessoa pode comprar um contrato, comprar a franquia e pedir uma garantia de R$ 2 mil de contrato ou até R$ 100 mil de contrato por mês. E se nós não entregarmos em quatro meses esta garantia contratada, eu devolvo o valor do investimento. Legal, hein, Renato? Eu, particularmente, nunca tinha visto isso. E é uma, claro, né? Você minimiza drasticamente o teu risco ao empreender, né, Renato? É, nós criamos um colchão de segurança para o franqueado. É lógico que também a gente não pode sair vendendo franquia que nem um louco, porque eu tenho um limitador, que é o número de clientes. E hoje, com a retomada da economia, os 600 clientes que eu tinha no passado estão voltando. Então, eu tenho uma oportunidade de 188 clientes disponíveis esperando um franqueado. Eu tenho hoje disponibilidade para ter 43 franquias novas atendendo esses clientes em vários lugares do Brasil. Você já tem hoje uma demanda reprimida aí de clientes precisando de franqueado para receber essa demanda. Exatamente. Eu tenho hoje implantando clientes pessoalmente em Campinas, São José do Rio Preto, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, que eu estou esperando ter um franqueado para atender essas regiões. E essa é a razão de eu estar na feira, né? Legal. E, Renato, quais são os modelos de franquia? O franqueado precisa ter um ponto físico, é um modelo home office. Quais são os modelos que hoje a limpeza com o Zelo tem? Bom, nós fomos a primeira franquia home base do Brasil. Aí o nome não pegou muito bem, mudou para micro franquia. Mas, na verdade, o meu franqueado é home office, mas ele não é bem home office, porque ele não trabalha em casa, ele trabalha no cliente. Então, no cliente ele vai deixar o produto químico, vai deixar o equipamento, o funcionário dele vai se deslocar o cliente, vai trocar de roupa no cliente e vai fazer a limpeza lá. Então, é um meio híbrido cliente, escritório na casa da pessoa. E nós temos, em cada região que a gente atua, um escritório regional, que dá suporte ao franqueado. Então, ele usa também o escritório regional como escritório dele. Então, é um modelo bem simples, o investimento é bem reduzido, porque não tem ponto. E o maior investimento que existe é equipamentos para entrar num cliente novo, quando o cliente for grande. É um shopping, um hospital. Mas a gente tem três modelos de franquia. Então, temos o modelo onde a pessoa põe a mão na massa, que é um micro franqueado. Um modelo que ele trabalha com uma equipe, então ele está lá com oito, nove funcionários. E um modelo onde ele tem várias equipes. Então, para cada um desses modelos existe uma planilha de investimento. E todos eles, como você falou no início, garantidos que tem que ter um faturamento X em quatro meses, cinco meses. E qual que é o investimento a partir de quanto o empreendedor consegue ingressar hoje na rede? Então, a taxa inicial de franquia é 20 mil reais. Esse é o V0 da história. E aí, é o dobro do valor que ele quer de garantia. Então, se ele tem, quer uma garantia de 10 mil reais mensais, ele vai me pagar mais 20 mil reais. Quer uma garantia de 40 mil reais, vai me pagar mais 80 mil reais. Então, a franquia constitui duas taxas. Uma de 20 mil reais fixa, mais o dobro do contrato que ele quer garantido. E tudo isso também a gente financia em 36 meses. Mas também temos um financiamento próprio, não é bancário, não é nada, que nós fazemos para o candidato a franqueado. Quando a gente vê que o cara é bom e ele precisa só de uma ajudazinha para se alavancar. E aí, já ajuda, né, Renato? Tem faturamento garantido, tem um financiamento próprio. Aí, é entrar e fazer o negócio acontecer. Quem quer mais informações sobre esse modelo de negócio, a limpeza com zelo, eu vou deixar na descrição do vídeo o site. Entra lá, se cadastra, coloca suas informações. E aí, o time do Renato vai entrar em contato para dar todos os detalhes desse modelo de franquia que já é um sucesso no Franchise. Se você aí está buscando uma franquia de baixo investimento para atuar nesse setor de cosméticos, para a parte de corpo e banho, olha, nós estamos aqui ensaiando, mas está dando super certo. Eu já fiz vários vídeos no meu canal sobre orgânica e tem um engajamento altíssimo, pessoas procurando, querendo mais informações. A minha esposa adora a orgânica. O João vai mandar mais produtos para ela, não vai? É, para mim fazer lá o meio de campo, né, João? Para fazer o meio de campo lá. João, conta para todo mundo aqui como que funciona esse modelo de negócio. Bacana. O nosso modelo de negócio consiste em um carrinho que está logo ali. É um carrinho que é híbrido, pode ser desmontado, levado para vários lugares. Além disso, o franqueado pode então vender tanto no físico quanto também no digital, com baixo investimento de R$29 mil, e o retorno dele de 5 a 6 meses. A gente trabalha com cosméticos naturais, veganos. Somos a maior franquia hoje de cosméticos naturais e acessórios para corpo e banho sustentáveis do Brasil. Estamos crescendo muito. Na pandemia a gente cresceu mil por cento. Mil por cento? Mil por cento. Mil por cento? Não errou nos zero aí, não? Não. É mil por cento. Crescemos, a gente deve muito isso. Aos franqueados de muita qualidade, que a gente escolhe a dedo, nossos treinamentos. E a nossa marca, ela tem 32 anos de história. Na verdade, a gente criou a franquia em 2019, mas são 32 anos aí de muito aprendizado, muita relação, para a gente conseguir construir esse modelo escalável para o franqueado. Legal, João. E quais são os modelos de franquia que existem hoje na Organic? Legal. A gente tem três modelos, tá? A gente tem o modelo digital, que é o dropshipping, onde a gente cria um site para o franqueado e lá ele consegue vender o produto da Organic, que ele recebe esse produto na casa dele. A gente tem o modelo express, que é esse modelo que eu estava falando para vocês, de R$ 29 mil, que hoje é o modelo que mais cresce. É um modelo híbrido, que ele é tanto físico quanto digital, que é o carrinho. E a gente tem o modelo de quiosque, que tem o investimento de R$ 59 mil, que é o quiosque menor, até o de R$ 100 mil, que é o quiosque maior. E hoje vocês estão buscando franqueados em quais regiões do Brasil? Todas as regiões do Brasil. Eu tenho franqueados de norte a sul, inclusive estamos com uma franquia agora em Manaus. Então a gente tem em Sergipe, Bahia, lá em Salvador, temos aqui em São Paulo, interior de São Paulo, Minas, Brasil todo. Tem que ter em Minas, né gente? Terra boa, né? Tem muitos mineiros. Gente boa, a minha franqueada que mais vende é mineira, tá? Ah, mas mineira é bom de serviço. Oh, povo bom, bom. Eu sou mineiro, né gente? Tem que valorizar o nosso estado aqui. E fala aqui, qual o suporte hoje que você oferece para o franqueado? Hoje a gente dá todo o suporte do franqueado, para o franqueado. Eu que dou o treinamento inicial, inclusive eu faço questão. Nesse treinamento, a pessoa se aperfeiçoa em vendas, ela entende esse mercado de cosméticos veganos e acessórios para corpo e banho, que vem crescendo muito. A gente dá todo o suporte de marketing digital, a gente envia artes para o franqueado, com conteúdos de legenda, tudo pronto para ele poder usar nas redes sociais dele. O franqueado tem suporte full time de uma consultora, para sempre que ele precisa dela, ela vai estar lá ajudando ele. A gente ajuda a escolher ponto, negociar, a gente ajuda na criação e desenvolvimento de novas artes. Então, tudo, tudo, tudo que o franqueado precisa, a orgânica está lá para dar o suporte. Olha aí, que legal. Então, se você gostou do modelo de negócio da orgânica, vou deixar na descrição do vídeo o site para entrar em contato lá com o João, com a equipe dele, para ter todas as informações. Eu já fiz um vídeo completinho do modelo de negócio, vou deixar aqui em cima num card, depois vai lá, dá uma navegada no canal do YouTube, inscreva no canal também, né, João? Por favor. Canal muito bom, tem muita informação legal para quem está querendo empreender. O Henrique passa muito bem isso e o vídeo dele bombou, fez muito sucesso, ajudou bastante a gente também. Olha, não foi combinado, viu, gente? Não foi, não foi combinado. Eu vou aumentar o cachê aqui com esse homem, tá bom? Gente, vai lá, tá? Entra no link, busque mais informações desse modelo de negócio que está sendo um sucesso no franchise e vem crescendo aí de norte a sul do país. E aí, você aí, gostou dessas opções que eu coloquei aqui no vídeo? Comenta aqui para mim, eu quero entender. Só que agora, né, de um formato diferente, é onde as marcas falam sobre o negócio delas, estão direto da fonte. Gostou? Quer fazer uma reunião presencial com marcas do setor de franquias? Que tal você participar da próxima edição da Franchising B2B? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o site da marca. Vai lá conferir se tem uma edição próxima aí da sua região, ok? E aqui do lado eu vou deixar um vídeo super legal para você. Vai lá, confere!